Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Gareff, fundador do Centro de Consciência Animal e Reiki Veterinário e você sabe quais são os chakras dos cães e gatos? Quais são as peculiaridades? O que são chakras? Será que os cães e gatos têm chakras diferentes, são os mesmos? As diferenças para as outras espécies também são as mesmas? O que um chakra desequilibrado, chakra básico, chakra do plexolar, de um cachorro causa ou de um gato causa? Então eu tenho um ebook gratuito para você, tem um link aqui embaixo onde eu falo dos chakras dos cães e gatos para você baixar, com exercícios, com afirmações para trabalhar para você entender qual é o sistema energético de chakras do seu companheiro não humano se você trabalha de forma profissional com eles, então vai trazer um conteúdo a mais, mais profundo para você entender onde que pode estar tendo esses desequilíbrios no sistema energético e a gente percebe que os desequilíbrios começam no sutil para o menos sutil do mental, do emocional para o físico e a ponte do mental para o emocional para o físico é justamente o sistema de chakras, então um chakra bem equilibrado como o plexo solar vai ser responsável pela energização do pâncreas e dos órgãos dessa região fígado, baço, estômago, vesícula, biliar, está relacionado com a nossa persona, o nosso sol interior, nosso plexo solar, então o plexo solar do cão, do gato, o seu cachorro, o seu gato tem uma boa estima, ele tem uma boa presença, ele sabe limitar o limite dele ou não, ele apanha dos outros, ele é um gato, um cachorro tímido, é o chakra que a gente se conecta com os outros então é o chakra que a gente fala que tem um sentido empático, a gente sente o outro, a gente também absorve a energia do outro o seu cachorro ou gato está constantemente querendo te ajudar, te limpar e ele passa mal é aqui, é um desequilíbrio, ele está absorvendo em excesso então esse ebook, totalmente gratuito, é só clicar no link aqui embaixo, na descrição e baixar eu falo disso, do ebook dos chakras dos cães e gatos o que são os chakras, como são os chakras dos cães e gatos quais suas peculiaridades, como podemos fazer para ajudar a equilibrar e o que o equilíbrio deles acaba acontecendo na parte física, biológica e comportamento também espero que gostem, é só clicar aqui e abaixar curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você gostaria achei que seria interessante baixar esse conteúdo também um grande abraço, até o próximo vídeo